Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos Hoje segunda-feira, 8 de julho de 2024, vamos falar sobre pagamentos de proventos Semana de 8 a 12 de julho de 2024 São aí Datacom ou efetivos pagamentos que serão feitos na semana corrente E se você quiser saber mais o detalhamento de cada um desses pagamentos É só ficar com a gente aqui em nosso vídeo Em relação a Datacom, temos apenas o Banco Paine Banco Paine tem o ticker Paine 4 Pagamento de juros sobre capital próprio, são 0,08 por ação Datacom foi hoje, 8 de julho de 2024 Pagamento na próxima semana, no dia 15 Já em relação a pagamentos, temos pagamentos da Alupar Alupar tem os tickers Alup3 ação ordinária, Alup4 ação preferencial, Alup11 a Unity E são pagamentos de dividendos, 0,07 por ação ordinária ou preferencial, 0,21 por Unity A Datacom foi o dia 16 de maio e o pagamento se deu hoje, 0,07 de 2024 Já as lojas Renner tem o ticker LREN3, anúncio de juros sobre capital próprio, 0,15 por ação Datacom foi o dia 25 de junho, pagamento amanhã, 09 de julho de 2024 Já em relação a JHSF, tem o ticker JHSF3, anúncio de dividendos, 0,03 por ação Datacom foi o dia 28 de junho, pagamento também amanhã, 09 de julho de 2024 Virando a página, temos a Rede DOR São Luís Tem o ticker RDOR3, anúncio de juros sobre capital próprio, 0,15 por ação Datacom foi o dia 28 de junho, pagamento também amanhã, 09 de julho Setor de construção civil, CURI, tem o ticker CURI3, anúncio de dividendos, 0,91 por ação Excelente pagamento de proventos, Datacom foi o dia 8 de maio, pagamento na próxima quarta-feira, 10 de julho Blau Farmacêutica, tem o ticker Blau3, anúncio foi de juros sobre capital próprio, 0,14 por ação Datacom foi o dia 26 de junho, pagamento também na próxima quarta-feira, 10 de julho Virando a página, tem mais pagamentos de proventos na semana, pessoal Setor de telefonia, Telefônica Brasil Vivo, tem o ticker V23, anúncio aqui foi de redução de capital, 0,90 por ação Datacom foi o dia 10 de abril, pagamento também na próxima quarta-feira, 10 de julho Grupo Kepler Weber, tem o ticker KEPL3, o anúncio foi de dividendos, 0,16 por ação 28 de junho foi a Datacom, pagamento também na próxima quarta-feira, 10 de julho Agora Taurus, tem o ticker TASA4, anúncio de dividendos, 0,30 por ação, Datacom foi o dia 30 de abril, pagamento também na próxima quarta-feira, muitos pagamentos na quarta-feira, 10 de julho Virando a página, temos a CSU Digital, tem o ticker CSUD3, anúncio de JCP, 0,15 por ação, Datacom foi o dia 28 de junho, pagamento na próxima quinta-feira, 11 de julho E o banco ABC Brasil, tem o ticker ABCB4, JCP, o pagamento, 0,78 por ação, Datacom foi o dia 28 de junho, pagamento na próxima sexta-feira, 12 de julho E é isso aí pessoal, se você gostou, está nos acompanhando aí, já deixa o seu like pessoal, é muito importante para o crescimento do canal Além de ser um estímulo, a produção de novos vídeos para vocês, também se inscrevam e ativem o sininho Assim vocês farão parte desse grupo, seleto de ganhadores de dividendos e também serão sempre notificados de novos conteúdos Não perdendo excelentes oportunidades de receber proventos, também nos acompanhem nas redes sociais E é isso aí pessoal, desejo a todos uma excelente semana e fiquem com Deus